Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos E é mais um grande sucesso do senhor Roberto Rocha, grande compositor musical e Produções e Eventos Neste final de semana vai ter muita vaquejada Já prontei o caminhão com o som do paredão Com as músicas mais tocadas Vai ter muito show ao vivo com o canto Mano Walter Vai ter muita cavalga, mulher bonita é o que não falta Valeu boi, é a palavra mais falada Eu sou um vaqueiro, pegador das mulheradas Valeu boi, é a palavra mais falada Eu sou um vaqueiro, pegador das mulheradas Derrubei o boi na faixa Agora é tomar cachaça E depois eu vou dormir Nos braços das mulheradas Vai ter muito show ao vivo com o canto Mano Walter Vai ter muita cavalga, mulher bonita é o que não falta Valeu boi, é a palavra mais falada Eu sou um vaqueiro, pegador das mulheradas Valeu boi, é a palavra que não falta Eu sou um vaqueiro, pegador das mulheradas Derrubei o boi na faixa Agora é tomar cachaça E depois eu vou dormir Nos braços das mulheradas Garotina Seresta ao vivo Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos